Tem acontecido desde que o Mancini chegou, acho que ele está procurando. Aí o Ramon, tentou virar o jogo na esquerda, Thiago Real, dominou, levou para o pé direito, levantamento para o Ramon, a chance, o segundo, driblou o goleiro, Ramon, de calca, agora para o Danilo! Gol do Goiás! E é de Danilo, número 7, a infiltração do Ramon, e depois com requintes de crueldade, ele dá um toque de calcaigar sensacional para o Danilo, que tira do Jefferson!